Uma das regras do bem viver É estar constantemente preparado Para aquilo que a vida vai lhe pedir E eu sei que é muito fácil na vida A gente assumir uma postura De que nós seremos sempre carregados pelos outros Eu acho que você convive com a gente assim Eu acho que você já passou pela experiência De ter que lidar com aquela pessoa Que nunca faz a sua parte E sempre espera que nós façamos por ela Já começou assim lá na escola Quando a gente tinha aquele grupo de trabalho Onde dois ou três se dedicavam muito E o restante só colocava o nome Muitas vezes nós somos escravizados assim Às vezes até para sermos queridos Em muitos momentos isso acontecia E nós podemos reconhecer Em muitos momentos nós carregamos os nossos chupins Porque a gente queria ter um pouco da amizade deles Então fazer o trabalho por eles Era uma forma da gente Uma ilusão, uma bobagem Mas quantas vezes na nossa vida Nós precisamos conviver Com quem não queria ter o trabalho do preparo De alguma forma E eu sei que religiosamente Muitas vezes nós somos educados Para entender Que nós precisamos fazer pelos outros o tempo todo Sim Eu acho que a vida é sempre uma experiência de doação Mas chega um momento em que você descobre Que você não pode doar Aquilo que não lhe permitirá Chegar Ao melhor de si É Coisas que eu não tenho como dividir É meu Eu me preparei para aquilo Coisas que você não sabe Não pode Não deveria Nunca dividir Porque é o resultado Que você se entregou Eu sei que às vezes A cultura do preparo Ela é para poucos Eu nunca me Me Assustei com números Dos que competem Por exemplo Você vai fazer um vestibular Quantas vezes eu escutava isso São 15 mil candidatos para cada vaga Não é verdade 90% das pessoas não estão se preparando 90% das pessoas se limitam A um exercício de mediocridade Absurdo Um deslocamento Com só 10% do óleo Para chegar do outro lado Só que na hora de fazer a prova Não adianta você querer Dar o seu preparo para aquilo É disso que nós estamos É disso que Jesus falou Naquela hora Porque no primeiro momento Pode dar a impressão De que Jesus está nos ensinando O dizê-lo Algo que se coloca Até contrário Ao que ele nos ensinou Que ele nos disse Não há prova maior Do que dar a vida Pelo próprio amigo Tá bom Mas até na doação Há um limite Porque é como você Querer dar um remédio Para um doente Que já decidiu morrer Há buscas Que vão lhe colocar Num estado De muita solidão Que você não tem como Incluir o outro É aquela velha história O casamento Ele só pode dar certo Quando as duas partes Lutam Por ele Não adianta a mulher Levar a vida inteira A reserva do óleo Do marido Não adianta Essa caminhada É pessoal No amor Entre duas pessoas Dentro de uma casa Construindo uma família A primeira coisa Que se pede É isso Equidade Olha Somos diferentes Vai ter momentos Em que você vai estar Mais fortalecido Do que eu Mas nunca deixe De levar a sua reserva Tá Não imponha Sobre mim A responsabilidade De levar a reserva Que lhe cabe levar É disso Que Jesus está falando Cada um de nós Precisa viver O seu preparo Porque Nessa eternidade Você não vai chegar Acompanhado É um funil Que vai se estreitando Se estreitando Se estreitando E ao final dele Só passará você Eu sei que às vezes Nós temos uma mania Terrível De gritar pela ajuda Antes de termos Nos ajudado Quantas vezes As pessoas Sobretudo No meu caso Um padre Líder religioso Que sou Por causa dessa construção Cultural Que nós Muitas vezes Somos também Responsáveis por isso Que nós padres Temos resposta Para tudo Que nós temos solução Para todos os problemas Não temos Eu não estou Conto nem dos meus problemas Quantas vezes Eu quase naufraguei Diante dos meus problemas Eu não tenho Essa postura pronta Nunca tive Não quero ter Eu sou alguém que vive Eu sou humano Eu acredito em Deus Mas às vezes A minha fé em Deus Não me segura Não é suficiente Às vezes Os meus recursos humanos São escassos Por quê? Porque eu estou Me projetando mal Não estou levando óleo Não estou levando a reserva Estou me dando mais Do que eu posso me dar Estou me oferecendo Muito além Das minhas medidas Sim Porque Deus Não pode Retirar-nos Das responsabilidades De nossas escolhas Se eu escolho Sair de casa Com um óleo Somente para a medida exata E não calculo Que de repente Possa haver um imprevisto Quantas vezes Nas nossas relações familiares Então Meu Deus Como isso acontece Ele é seu irmão Que olha para você Como se você Tivesse culpa Como se você Tivesse que assumir A responsabilidade De ele Não ter sido prudente E ter feito A sua busca No dia a dia Quantas vezes Dentro dos nossos Seios familiares As pessoas Nos oprimem Por causa disso Primeiro porque Nos olham Como Responsáveis Por tudo aquilo Que deu errado Na vida delas Ou Se não é Nos olhando Como responsáveis Ou como Alguém que terá Que necessariamente Viver as consequências Dos erros Que eles cometeram Não estou dizendo Que a gente não tem A sexualidade Não estou dizendo Que o sofrimento Do outro Não venha nos impactar Só que chega Um momento Que nós precisamos Pegar Essa sabedoria Evangelica Da diferenciação Que é um fato Que nós aprendemos Quando a gente Começou a amadurecer De acordo Com a psicanálise Um dos momentos Que a gente Menos diferencia O outro É a fase oral Que Freud dizia Que é a tentativa Que uma criança Tem de incorporar O mundo pela boca Tudo a criança Morde Ela grita Ela é um poço De egoísmo A criança A gente tem Essa leitura bonita Evangélica A criança é pureza Não A criança é um poço De egoísmo Depois ela até Amadurece Para sair do egoísmo Mas ela não sabe Nem esperar A mãe dela chegar Ela grita Ela urra Ela não quer saber Se a mãe está com fome Se a mãe precisou Ir ao banheiro Quando ela tem A sua necessidade Vital Ela entra em desespero Porque ela é egoísta Não egoísta Da maneira como Nós podemos ser Não Ela não tem Nem responsabilidade Sobre esse egoísmo dela Faz parte do processo Normativo Isso é Normal É normal A criança ser egoísta Mas o adulto Não Então às vezes Nas nossas relações Familiares Nas nossas relações Mais próximas As pessoas Nos interpretam De forma imatura Assim Como se nós Fôssemos Uma extensão Delas Como se não Pudesse mais Fazer a capacidade Da diferenciação Eu sou eu Você é você Nós fizemos Escolhas diferentes Embora a gente Tenha tido Oportunidades Muito parecidas Ou não Pode ser que eu Tenha tido Muito menos Oportunidade Que meu irmão E tenha escolhido Melhor que ele Pode ser que ele Tenha tido um monte De boas oportunidades E escolheu a pior parte Escolheu morar Na pior versão De si mesmo E eu levo Essa responsabilidade Eu preciso Assumir as consequências Dos erros Dos outros Mas lamentavelmente Em muitos momentos Do discurso religioso Isso nos foi imposto Como uma obrigação Você tem a obrigação De levar os outros Nas costas Não é assim O evangelho Nos propõe Uma relação Madura Com tudo isso Tá bom Vamos analisar Você está nesse sofrimento Por quê? E talvez na hora De evitá-lo Você preferiu Não evitá-lo Tá bom Mas eu continuo aqui Só que com uma diferença O sofrimento é seu Eu não tenho como assumir Porque senão Eu vou começar a lidar Aquilo que eu não tenho mais Ou eu vou começar A retirar das minhas reservas E vou prejudicar Aquilo que eu não posso Em hipótese alguma Prejudicar E deixar de cuidar Que é a minha dignidade Quando a gente Dá o nosso olho E a gente se priva De chegar Nós fazemos A matemática Mais simplória Talvez o caminho Mais fácil O senso comum Que algumas pessoas Podem até chamar De egoísmo Não Na perspectiva de Jesus Isso é prudência Prudência Um exemplo simples Nós temos uma pessoa Que nós amamos muito E ela quer nos levar Por uns caminhos Que a gente sabe Que não são nós Ah, vão comigo Seja meu companheiro Eu não quero ir lá sozinho Não, se você me ama E está me propondo Ir a um lugar Que não lhe fará bem Também Que amor é esse? Que amor é esse? Então eu acho que é o contrário Sou eu que lhe devo Lhe convencer De não ir Por amor a nós Por amor a nossa Realidade Por amor a nossa situação Se vai fazer mal Para você Por que que eu tenho que ir? Não seria mais fácil Eu lhe convencer A não ir E assim nós Não nos fazemos mal? Prudência É o que Jesus recomendou Uma prudência Que nos coloca Na construção De reservas Eu preciso ter reservas Para o amor Eu preciso ter reservas Para a paciência Que se esbota fácil Eu preciso ter reserva De justiça Toda e qualquer oportunidade Que eu puder Ser justo Eu quero ser Porque eu sei Que eu estou aplicando A justiça Neste momento E estou construindo Uma reserva Dentro de mim Para que no momento Em que eu ficar Tentado a ser injusto A reserva Fale mais alto A minha solidariedade Por exemplo Ela é escassa Eu tenho muito mais facilidade De olhar para mim E para as minhas necessidades Você é a mesma coisa Com toda e qualquer oportunidade Que a gente tem De ser solidário De maneira que A solidariedade Não lhe faça ferir A prudência De dar o que você Não pode dar De oferecer O que você Não pode oferecer De colocar em risco Aquilo que você Não pode colocar em risco Então eu vou ser solidário É porque O que Jesus está Propondo Neste evangelho De hoje É muito desafiador Ele está dizendo Não perca A sua A sua salvação Não perca A sua salvação Tentando salvar alguém Acontece demais O que está perdido Nos leva junto Então mais fácil O que está perdido Fazer muitos outros Ficarem perdidos Do que o que está salvo Resgatar os que estão perdidos Então não abra mão Não negocie Aquilo que você sabe Que trará Condenação Na sua vida Porque às vezes A gente fica olhando Para o evangelho De maneira Muito apaixonada Muito romântica E a gente não percebe A crueza Que é a proposta Do evangelho É duro Costumo dizer Que seguir Jesus Não é moleza não Acreditar Nas suas verdades Requer muita coragem A dor faz parte Do cultivo da fé Não é masoquismo não É realidade É realismo É a gente entender Que acreditar em Deus Tem repercussões Diretas na nossa vida E sobretudo No momento em que A gente sofre A nossa fé Está sendo burilada Está sendo purificada É no momento em que A gente se sente indigente É no momento em que Nós nos sentimos limitados Que nós fazemos A experiência da fé Mais pura Porque quando a gente Está indigente Quando nós estamos Sem muitos recursos Nos resta O que? A singularidade Do ser E é na singularidade Do ser Que a gente encontra O código Dos nossos valores Se você quiser Se você quiser realmente Chegar ao profundo Dos seus valores Das regras Que te regem Como ser humano Retire os seus excessos Muitas vezes Os nossos excessos Nos impedem De conhecer A nossa verdade fundamental Eu mesmo Já cheguei A conclusão Observando a minha vida Observando as pessoas Que me são próximas Como é fácil A gente se perder De nós mesmos Por causa Dos nossos excessos É engraçado Porque a dor Ela faz Esse processo natural De nos fazer Chegar ao simples Pode até Num primeiro momento A gente relutar A gente não querer Mas se a gente Vive o processo Natural da dor Ela nos encaminha Para um território Onde tem que prevalecer A simplicidade Talvez você já tenha Me escutado Contar essa história Mas certa vez Eu assisti a um filme Que Em que a personagem Principal Era uma grande Professora de filosofia Uma mulher Uma intelectual Ateia Que buscava Respostas para tudo Aprendeu A ser gente Desde muito criança A partir dessa certeza De que é preciso Ter o tempo todo Argumentos Convicções E fez da sua Experiência existencial Seus livros A sua atividade Acadêmica E não é nenhum Problema isso Desde que você Faça o equilíbrio O tempo todo Com a simplicidade E com a sabedoria O bom intelectual É aquele que consegue Ter o tempo Fazer da sua vida Uma experiência Racional Equilibrada Inteligente Mas ao mesmo tempo Aberto Para a sabedoria Para a simplicidade Para a simplicidade Para as artes Para o equilíbrio Emocional Para o equilíbrio Espiritual E aquela mulher Era manca Porque ela só Tinha inteligência Ela só sabia Ser ela mesma A partir dos livros E dos argumentos Uma professora Brilhante na universidade Palestrante Que viajava Pelo mundo afora Falando sobre filosofia De repente É acometida Por um câncer E o filme Constrói Aquela experiência De mostrar O desenvolvimento Da doença Na vida Daquela mulher Toda a dificuldade Que ela tinha De lidar Com o limite Do próprio corpo Ela tinha Muita dificuldade De entender O sofrimento Que passava E até mesmo De admitir Então Toda vez Que os enfermeiros Ou que os médicos Entravam no quarto Para fazer Os procedimentos Normais De quem está Vivendo A quimioterapia A luta Contra o câncer Encontrava sempre Aquela mulher Cheia de livros Em cima da cama E ela tinha Uma postura Tão arrogante Com os médicos E Enfermeiros Que muitas vezes Ela não parava De fazer a leitura Para que eles pudessem Fazer os procedimentos De colocar Pegar uma veia De aplicar uma injeção E quando ela já estava Muito debilitada Há uma cena Muito forte No filme Em que o enfermeiro Entra e tenta Fazer uma coleta De sangue E ela com aquele Livro dela A mão Mostrando-se Ainda Arrogante Naquele contexto Sem admitir Aquele sofrimento Como uma possibilidade De crescimento E aí foi ficando Difícil O procedimento Não dava certo E ela começou A chorar Fechou o livro Jogou o livro No chão E disse Para ela mesma Chega de complicações Agora Agora é hora De simplicidade O que o sofrimento Faz com a gente Se a gente Permite A gente perde Os excessos A gente se livra De tudo aquilo Que é Muitas vezes O nosso refúgio É muitas vezes A nossa fuga Não é verdade? Para a gente poder Colocar a atenção Naquilo que Verdadeiramente Vale a pena Naquela hora Naquele instante Aí a gente olha Para a nossa indigência De uma forma nova Mais madura Quem sabe O que falta Muitas vezes Para a gente Poder resolver Os nossos problemas É a simplicidade Em enxergá-los Retirar os excessos Não permitir Que os nossos excessos Venham a escurecer A nossa visão Ou até mesmo De nos impedir De encaminhar Uma solução Para aquilo Que nos faz sofrer Isso é ter fé É a gente acreditar Que Deus está Ao nosso lado No momento Da nossa luta No momento Da nossa dor E que portanto A gente tem o direito De ser simples Quem traz no coração A certeza De que Deus É com ele Tem mais Tem mais facilidade De adentrar Esse território Da simplicidade Porque não se sente Sozinho Sendo simples Muitas vezes Nós não queremos Ser simples Nós preferimos As coisas complexas É com medo Da gente se sentir só É aquela doce ilusão De que as nossas Paredes nos acompanham Que os nossos livros Nos acompanham Que as nossas realidades Podem vir Dar suporte A essa orfandade Que todo mundo Um dia experimenta No momento da dor No momento do sofrimento Eu desejo Eu desejo que você Nas suas lutas Você tenha sempre O direito E a possibilidade De retirar Os seus excessos Para você Ter diante Dos seus olhos A sua verdade Fundamental Sem exageros Só você E a partir disso Você reencontrar O caminho Da vida Obrigado Pelo seu carinho Pela sua atenção Que Deus abençoe Muito você Que Deus Derrame Sobre o seu coração Sobre a sua casa Sobre a sua vida A disposição Que caracterizou O coração De Nossa Senhora Para que Exemplo dela A gente também Possa Ser um cristão De verdade Levando sempre Jesus no colo Para apresentá-lo A aqueles Que ainda não O conhecem Derrame sobre nós A benção Do Deus Todo poderoso Pai Filho E Espírito Santo Nós fazemos A experiência Da fé Nos mínimos detalhes Eu gosto de dizer Até Que a fé Antes de ser Uma experiência Sobrenatural É uma experiência Natural Humana De nós confiarmos Uns nos outros É interessante A gente identificar Que A confiança Que nós temos Na mãe No pai Nas pessoas Que são mais próximas Isso nos ensina Depois um dia Termos condições De ter uma fé Mais elaborada Mas antes Da fé em Deus A fé nas pessoas É aquele Gesto Que nos tranquiliza De saber Que nós não estamos Sozinhos E que poderemos Dar os primeiros passos Aprender as primeiras Coisas mais difíceis Para nós Porque a gente sabe Que tem alguém Que nos ama E que nos socorre Naquele momento Em que nós estamos Em processo De aprendizado É interessante Porque a fé Ela nos contextualiza No tempo A partir de esperanças Eu sempre gosto De refletir a fé Amarrada na esperança Fé E esperança Dois pilares Que sustentam Todo cristão Todo crente Oso dizer Não só nós Cristãos E a experiência De fé Ela é fundamental Na nossa vida Por isso O Papa Nos convida A viver O ano da fé O ano de entrega De confiança Não é verdade E eu fiquei pensando De como que nós Podemos viver isso Como que isso pode Repercutir Na nossa vida Como é que nós Podemos Entrar Dentro da mística Do ano da fé Que a igreja Nos convida A viver Justamente assim Descobrindo que Viver essa experiência Em Deus É trabalhar Cada vez mais A fé sobrenatural Que nos ajuda A viver Depois A fé Nas pessoas Isso é importante Demais minha gente A gente ter Essa consciência Que a fé Que nós fazemos A experiência De fé Que nós fazemos Com Deus Ela tem que se Desdobrar também Na fé Que nós temos Nas pessoas Mesmo que a vida Fica mais feliz Quando nós temos Fé no outro Eu acho que O amor humano É uma experiência De fé É uma experiência De esperança E gosto muito De compreender Esse processo De Deus Na nossa vida Nos ajudando E nos encaminhando Cada vez mais Para uma harmoniosa Convivência Com os irmãos Portanto O grande fruto Que eu gostaria De colher Neste ano Eudade Os crimes São muito Noticiados E isso Acaba gerando Muita mídia Os horrores Do mundo Em outros tempos Não Os crimes Que aconteciam Lá na Bahia Somente as pessoas Que estavam Mais próximas Ali As cidades Mais vizinhas É que ficavam Sabendo Hoje Com esse mundo Globalizado Você tem O contato Com os crimes Do mundo inteiro E isso Acaba gerando No coração Humano Uma descrença Não é uma descrença Em Deus Também pode ser É claro Que muita gente Por causa De uma imaturidade De fé Acaba Fazendo uma leitura Assim Se o mundo Está tão cruel Se existem Tantas coisas Ruins acontecendo Deus não existe E não é bem assim Mas ali Antes de perder Essa fé em Deus A gente perde A confiança No outro ser humano Isso é muito ruim Isso é muito danoso Para a nossa vida A vida fica insuportável Quando nós perdemos A fé Uns nos outros Por isso Que no ano da fé O Papa Nos convida A reavivar Dentro de nós Como dizia São Paulo Os carismas De maneira especial Reavivar a fé E no momento Em que reavivamos A nossa fé em Deus Queremos reavivar Também A nossa capacidade De crer nos outros É interessante Minha gente Porque quando nós Reavivamos a nossa capacidade De crer no outro A gente se afasta Um pouco Dessa nossa facilidade De fazer julgamentos É tão ruim A nossa experiência Que é relativizando Que é relativizando Os compromissos Que ele nos dá E a gente viver Um cristianismo De aparência A gente vive Até confortável Você acha que está Fazendo tudo certo Que você tem o direito De duvidar Que você tem o direito De julgar E existe uma outra forma De viver o cristianismo Que é mais despojado Que é você viver Essa liberdade interior De deixar que o mundo Seja o mundo Que as pessoas Sejam as pessoas E a partir disso Você confiar Que aquilo que está acontecendo É o que pode ser E que por trás De tudo isso Existe No fundo No fundo Uma pessoa Querendo acertar Querendo se dar bem Querendo acontecer Do jeito certo E essa confiança Neste primeiro momento É fundamental Para que a gente Se sinta coerente O outro se aproxima de mim Claro Tem as leis Da simpatia Da antipatia Mas eu vencer isso Para poder Ter a oportunidade De chegar perto do outro E conhecê-lo de verdade Vocês me ouviram falar E testemunhar aqui No último programa Das grandes alegrias Que eu vivi na Terra Santa E eu posso dizer Para vocês Que um dos motivos Que Deus me fez Chegar até Israel Com aquele grupo Que estava comigo Era quebrar Alguns preconceitos Que eu tinha Em relação a algumas pessoas Que estavam ali Interessante isso, né? Às vezes a gente viaja Tanto A gente anda Tantos quilômetros A gente atravessa o mundo Para ver de perto Alguém Que sempre tentou Chegar perto E você não permitiu Que aquela pessoa Se manifestasse Como ela era mesmo Porque eu acabava Colocando nela As roupas Do meu preconceito E foi para mim Uma experiência De muito crescimento Eu tive momentos ali E as pessoas Que viveram isso comigo Sabem Porque eu fiz questão De dizer isso a elas Que eu senti Que eu senti o meu coração Muito livre Em relação Aquele Algumas pessoas Que daquele grupo Para mim Eram pesadas E não sei porquê Talvez eu interpretasse Errado O motivo delas Quererem estar perto De mim Não sei Às vezes a gente É tão injusto Sem saber Que está sendo, né? Às vezes muito bem Fundamentado Nos meus princípios E de repente Deus Me fez ver De maneira muito Generosa E carinhosa O motivo Daquelas pessoas Quererem a proximidade E eu voltei Para casa Desmoronado Em relação A algumas pessoas E isso me fez Muito bem Isso me evangelizou Eu que prego Tanto Que o cotidiano Precisa nos evangelizar Naquele momento Fui evangelizado Pelo cotidiano mesmo Entre um almoço E outro Entre uma espera De um deslocamento Entre uma mala Que a gente carrega Entre um ônibus E outro Naqueles momentos Uma conversa Que você tem A revelação Acontece E Deus Aproveita Daquele momento Para quebrar As nossas estruturas Tão preconceituosas Então O ano O ano da fé A gente pode Vivê-lo assim Fé em Deus Sempre Crescer cada vez mais A nossa intimidade Com o Senhor Buscar ter uma vida De oração Conhecer a palavra Mergulhar na vida Dos sacramentos Mas também Reavivar a nossa fé Nas pessoas Muitas vezes Muitas vezes Quando não temos A fé Nas pessoas Nós corremos o risco De pecar Gravemente Nosso desejo Nosso desejo Nosso desejo Hoje é de alcançar O seu coração De fazer bem A ele Através de uma palavra Que possa Ajudar a pensar Ajudar a viver A sentir O bonito Da religião É a gente descobrir Que o discurso Não pode só Nos entorpecer Mas também Não pode retirar As nossas esperanças Ele tem que ser Essa mistura Bonita De terra e de céu Para a gente ter sentido Para a gente continuar Sabendo Que o discurso Diz respeito a nós Eu não sou só terra Também não sou só céu Sou a mistura dos dois O discurso da misericórdia Passa o tempo todo Por este caminho Nos ensina Nos fortalece Sabendo que nós somos Alguém Que tem um outro Alguém esperando Então é interessante Nós descobrimos Na segurança dos afetos A herança espiritual Essa que você deixa Aos seus filhos No momento que você os ama Nós celebramos Agora no último dia 30 As bodas de prata De um grande casal Um casal de grandes amigos Que é o Marco E a Valdete Lá em Cianorte O bonito da celebração É que na verdade Nós não estávamos Celebrando uma teoria Nós estávamos celebrando A vida A seriedade Com que o matrimônio Foi levado Dentro daquela casa No coração No coração do Marco No coração da Valdete E nos desdobramentos Do Lucas E do Eduardo Que são os dois filhos deles Sabe o que é bonito Minha gente É a gente identificar Que o Marco E a Valdete Eles trabalham Para deixar uma herança Material Trabalham Como todo mundo Gosta de trabalhar Para ter uma vida Saudável Para ter uma vida Digna O trabalho Nos dá essa dignidade Mas a herança A que verdadeiramente Sustenta a vida De um filho E a Valdete E o Marco Sabem disso É aquele caráter Que você deixa impresso Na alma E que dá até A criança Ao filho Depois Condições de administrar Bem o que ficou Materialmente Porque se não tem caráter Em pouco tempo A herança material Vai embora A religião Está aqui para isso Para nos ajudar A lidar Com a herança Espiritual Que nos influencia A lidar também Com a nossa herança Material A grande herança Espiritual Que o cristianismo Nos dá Coloca dentro de nós A dimensão De um amor Que nos corrige De um Deus Que nos chama A atenção Porque nos quer melhores Isso é educar Para o caráter Isso é você Deixar marcas Indeleves Isso é Não saem Um pai No momento Em que ama o filho Que o educa Que chama atenção Na hora certa Que coloca o limite Na hora certa Ele está gestando Caráter E esse menino Será um grande homem Ela será Uma grande mulher Porque Herdaram Uma herança Espiritual Não herdaram Apenas a matéria A matéria Acaba Termina Vai embora Mas e aí O que fica De nós O cristianismo É uma proposta Bonita Nascida do coração De Jesus Já Vivida De maneira Diferente Imperfeita Porque Jesus É a plenitude Dessa revelação Deus Desde o início De todos os tempos Já quis Nos ensinar Que ter religião É viver A dimensão Das duas heranças De você trabalhar Pelo material Mas você Mas você também Ser capaz De viver A beleza Do espiritual Que nos ajude A dividir o material A pobreza Cresce no mundo A injustiça Cresce no mundo A medida em que O nosso caráter Não está formatado Para a solidariedade Por exemplo Uma família Tem que nos ensinar isso É lá que nós aprendemos Quando nós começamos A ser chamado A atenção Das coisas pequenas Quando a sua mãe Diz Olha Devolve esse brinquedo Porque ele não é seu Você está sendo Educado Para ser gestado Neste caráter novo E Deus quer fazer isso Com todos nós Minha gente A palavra dele Está aí Para nos orientar Para nos fazer Pensar Este caráter Esta diferença Que nós precisamos Exercer No mundo de hoje Eu tenho este caráter Dentro de mim Eu sou cristão Eu vivo a partir Desta responsabilidade Com as minhas fragilidades Com as minhas possibilidades Tudo isso A serviço dele Para fazer este reino Acontecer Lá onde eu trabalho Lá onde eu estudo Na casa onde eu moro Na família que eu constituí Nós não temos o direito Nunca 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 De fugir Desta responsabilidade De deixar Esta marca De cristianismo No mundo em que a gente vive No trabalho Que a gente realiza Heráclito dizia Essa é a frase Mais conhecida dele Que nós não podemos Tomar banho Duas vezes No mesmo rio Porque toda vez Que a gente entra No rio Já é outro Ali está acontecendo Um movimento Um remanso De transformações O rio preserva O que ele é Mas se acrescenta De outras águas E vai fazendo movimento E ele vai vindo a ser Um constante processo De vir a ser A santidade É um movimento Assim Que faz com que Cada vez mais A essência Que está em cada um De nós Floresça Nós somos sublimes Nós não somos Perfeitos Mas somos sublimes Você é sublime E eu sei que Às vezes Você vive Esquecido disso Porque lhe falta A vida de santidade E o que é Essa tal vida De santidade É a vida Que nos coloca No exercício diário De ampliar A nossa consciência De ampliar Tudo aquilo Que em nós Nos ajuda A encontrar O eixo De nossa verdade Pessoal Na hipocrisia Eu não recruto A minha verdade Porque eu fico tentando Ser o que eu não sou Fico tentando parecer Ter um remanso Que não é o meu Ser um rio Que não sou eu É preciso Estar em si A vida de santidade Que não é uma vida De perfeição É uma vida De busca De cultivo Para que a gente Não fique Vitimados Por aquilo Que nos retira Da santidade Vida de santidade Não é vida De perfeição Mas é vida De busca Pela verdade Hoje eu sei Quem eu sou Eu sei os defeitos Que eu tenho Mas preciso saber Ainda mais Que quanto mais Eu tomo posse Dos meus defeitos Quanto mais você Toma posse Dos seus defeitos Maior será A sua capacidade De lidar com você É impressionante Onde existe alguém Querendo ser melhor Onde existe alguém Querendo livrar-se Daquilo que é miserável Que ele puxa Para baixo Todo um contexto Toda uma ambiência É favorecida No seu ambiente De trabalho Por exemplo Se cada uma Se cada uma Daquelas pessoas Que compõem Aquele ambiente Decide Ser cooperativo Ser cooperativa Deixar de lado A fofoca Deixar de lado O preconceito O ambiente de trabalho Fica ótimo Fica muito melhor E ali existe Uma busca Mas as pessoas Estão sendo perfeitas Não Elas continuam Errando Só que elas Erram menos Porque elas Estão mais conscientes Dos erros Que já cometeram Na vida Como é que eu Identifico que a Santidade está Acontecendo em mim Quando eu percebo Que não sou tão Vítima mais Daquilo que antes Me fazia cair Então se eu tenho A tendência A fofoca Toda vez que a minha Língua coça Para falar Eu posso até começar Mas de repente Meu Deus Não é isso Que eu estou querendo Para mim Toda vez que eu Exponho a vida De alguém Toda vez que eu Falo mal De alguém Eu estou me expondo Muito mais Do que estou Expondo aquela pessoa O que me agrega Como ser humano Falar mal De alguém Isso é A vida de santidade Quando você Continua Tendo a tendência De falar mal Dos outros Mas você Escolhe Não falar Você não está Perfeito Mas você está Atento As suas Imperfeições Para que elas Não prevaleçam Para que elas Não fiquem Muito maiores Do que você Para que você Não fique Minado Minada Na sua incapacidade De decidir Pelo melhor Sabe minha gente O mais triste De viver Na imperfeição Ser vítima dela É porque a gente Pouco experimenta A satisfação De ser quem somos E não se engane Aquela pessoa Que não tem Nenhum escrúpulo Nenhuma vontade De ser melhor Não faz nenhum esforço Para superar Aquilo que nela É precário Não se iluda Essa pessoa Está construindo Um lugar De muita Infelicidade Pode ser Que nem demonstre Mas a infelicidade Já está ali Toda vez Que você Ler Um comentário Maldoso Que alguém Deixou ali Seja numa rede Social Hoje é o lugar Em que as pessoas Mais manifestam Essa crueldade Essa maldade Não rebata não Não retruque Não entre na briga Sabe por quê? Deve ser muito triste Ser aquela pessoa As ofensas Que nos doem São as que revelam As verdades Que queremos ocultar Quando não estão Minimamente alinhadas A nossa verdade Nem nos abalamos Entram por um ouvido E saem pelo outro Muito bem Algumas pessoas Imediatamente disseram Ah, mas Quando alguém nos calunia É impossível A gente não ficar ofendido E aquilo não tem nada A ver com a nossa verdade Claro Mas aí veja bem Eu não disse As calúnias Que nos doem Eu nos disse As ofensas Ofensa Na sua grande maioria São situações Que nos doem Justamente Porque estão conectadas A uma verdade Que nós não gostamos De reconhecer Se ofendeu É porque de alguma forma Despertou Aquilo que você Não gosta De mostrar Pois na vitrine Aquilo que você faz De tudo Para colocar Debaixo da mesa Calúnia É quando não há Nenhuma conexão Com a nossa verdade O outro inventou Uma história Entra num ouvido E sai pelo outro Só vai doer O tempo de passar De um ouvido Para o outro Não é uma situação Que nós vamos buscar Alimentar Que nós vamos fazer É Ficar mastigando Né Como a gente fala Na linguagem rural É Ficar ruminando Não Entrou no ouvido Saiu pelo outro Agora se o outro Ofendeu Eu acho que sempre Vale a pena Perguntar Por que que me ofendeu Será que tem Alguma conexão Com a minha verdade E se tiver Não perder a oportunidade De alterar Afinal de contas Até quem não nos quer bem Pode nos ajudar A crescer Quando nos ofende Desde que a gente queira Sua participação É crucial Compartilhe suas ideias Nos comentários Inscreva-se Para mais inspiração E convide outros A fazerem parte Dessa jornada De crescimento Dessa jornada Dessa jornada Dessa jornada S� Para maisstellung O Conde Conde Conde